E aí galera, vou postar mais um jutsu aí pra vocês Esse daqui é o Futon Hazen Shuriken by Dark Uchiha e Los Resplendores É um jutsu muito, mas muito bem feito, mano Muito louco Esse é um dos melhores que eu tô postando aí, fora outros Mas esse daqui eu achei muito da hora ele Naruto Esse personagem aqui é o que ele vai aparecer Após o jutsu aí, pelo jutsu né, ele se mantém Você pode fazer o jutsu com o CJ mesmo Normalmente que o jutsu já coloca automaticamente esse Naruto aí pra você Então eu vou fazer aqui o jutsu Para ativá-lo Vocês apertam aí As teclas Q e R Então eu vou fazer aqui Prestem atenção Esse jutsu aí ó Como vocês podem ver É muito bem feitinho aí a animação Gostei muito da animação Bem feita, completa O áudio aí foi adaptado É claro, mas tá muito bom também Eu gostei demais, mano Recomendo aí ó Vou fazer o teste agora Dessas explosões aí Vou até colocar o CJ aí Pra vocês verem Como ele muda aí pro Naruto Vou tentar Deixa eu ver se eu vou Uma posição boa aqui Se eu ver se eu vou O que é isso? O que é isso? Você está me enganando! O que é isso? 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 É bom ver você. Olha você. É bem legal aí. Eu não posso ver você. O que é isso? 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 Muito legal esses juts aqui. Como vocês puderam ver. É só apertar o Q e E. E depois quando ele tiver com a mãozinha para cima. Segurando o Racing Gun. Vocês apertem a tecla do mouse esquerdo aí. O de ação. Aí ele lança. Vou tentar mais uma vez por aqui. Calcular mais ou menos a distância para acertar esses carros. Se vocês não desapareceram. Se vocês não desapareceram. Pegou foi do outro lado os carros. Mas é isso aí galera. Beleza? Quem quiser só baixar aí esse jutsu. Muito bacana. E zoar aí bastante. Beleza? Então. Fui. Fui! Fui. 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 Fui.